Olá pessoal, e na fazenda do vovô é só, Alegria Poliana mostrou esse momento entre o Leonardo e a Maria Alice, onde o Leonardo molha a Maria Alice e olha como ela gosta, que coisa linda de se ver esse carinho do vovô com a Maria Alice. Eles são realmente muito apegados um com o outro, quem segue, quem acompanha sabe do que eu tô falando. Bora conferir? E ó, acabou a luz, tamo na aldeia, acaba a luz, tamo no Jussara, acaba a luz. Olha que lindo céu. Estrela, quer dizer que amanhã tem sol, hein, Poli? Ó, é isso. Olha, já são nove horas da noite, dormi mais cedo hoje, né? Que isso, amor? Dormi nove horas da noite, velho. Não, já são nove horas. Tomei um banho, já estou voltando pra resenha com a galera. Véi, agora vou ter que esperar meu cabelo secar, porque eu dormi com ele molhado. Opa! Nossa, Maria! Ai! Vá, Maria, embora! Amor, por favor. Vá, quer, 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 quer? Vá, quer. É a chuva de gripe, hein, pessoal? Não, não, tu vai gripar, mano. Magara, para foda-se. Foda-se? Gente. Gente. Ó. Vem. Felicia. Felicia. Vai, ela aqui embaixo. Gente. Vem. Vira toda a casa. Ih, partiu dormir. Meu cabelo ainda não secou 100%. Tô preocupada. O que eu vou fazer? Eu já tô com sinusite. Tomando remédio pro sinusite. Dormiu com o cabelo molhado, não aconselhado, torano. Nossa, os dois me ajudam. Não durou o secador. Um beijo pra vocês, boa noite, até amanhã, tá bom? É nóis. Meu filho ainda tem rotininha de skincare noturna. Eu vou. Escovar os dentes. Dar uma cagada e dormir. De novo? Oitava vez, só hoje. Vamos tentar mosquito. Nossa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou de pé. Meu amor! Bom dia. Bom dia. Maria Alice. Vem, mamãe, amor! Vem, mamãe, amor! Quer ver ela virar? Ó, quer ver ela virar? Olha lá. Vem, mamãe. Cadê o abraço quentinho? É o peixe! É o peixe! Vem cá, mamãe. Cadê o abraço quentinho? Olha lá. Ô, gente! Vem cá, abraço quentinho, mamãe, amor! Falei, ela trola a gente. Esse aqui. Vem cá, dá um abraço quentinho, mamãe. Cadê o abraço quentinho? Vem cá, abraço quentinho! Vem cá, mamãe, vai chorar, que a Maria não quer dar um abraço quentinho. Fala bom dia, peixe! Beijo, galera! Agora abraço quentinho, mamãe. Dá! Você vem cá, menina! Você vem cá! Deus te abençoe! Amém! Dá um abraço quentinho, mamãe. Frase reflexiva pra galera hoje, no dia de hoje, terça-feira. Bom dia, pessoal. Esse dia seja repleto de felicidades, harmonia e muito amor para todos nós. Eu estou aqui na Fazenda Telisman. Não tem como ser melhor. E hoje você acordou o quê? Hoje eu acordei linda, poderosa. A riqueza está em andamento, mas a beleza já está presente. Acabei de fazer 20 minutos de hit. Estou mega suada. Pode não aparecer, mas eu estou. Eu estou pensando. Bom dia, amor! Boa noite, mamãe. Boa noite, tadê! O céu! Boa! 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 Não, o vovô não tá aqui não. 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 Tchau. Tchau. Tchau.